Que bom será partir a descoberta Sem medo dessa porta se fechar Guardar o coração nessa montanha Onde descansa o sol e o luar Saber que tenho em mim força da manhã Que posso repartir e tudo dar Subir, subir, subir ao infinito Do céu o mar é muito mais bonito E seguir do alto a esteira da regata Descer aqui além de quando em vez Deixar a vela surda da regata Mas não pisar as tábuas do confé Ver asas como as asas do condom E a força de com elas ao voar Fazer que lá do céu chovesse a pouco E nunca essa chuva acabar Subir, subir, subir ao infinito Do céu o mar é muito mais bonito E seguir do alto a esteira da regata Descer aqui além de quando em vez Deixar a vela surda da regata Mas não pisar as tábuas do confé Ver asas como as asas de um condom E a força de com elas ao voar Fazer que lá do céu chovesse amor E nunca essa chuva acabar Fazer que lá do céu chovesse amor E nunca essa chuva acabar Que bom será partir a descoberta Que bom será partir e regressar Poder enfim dormir de porta aberta Sem medo dessa porta se focar